O bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas, de uma determinada região, que apresenta um aspecto semelhante de vegetação. No Brasil, existem cinco biomas. Bioma Amazônia, Bioma Caatinga, Bioma Pantanal, Bioma Mata Atlântica e Bioma Pampa. Hoje, iremos explorar o Bioma Pampa, que se encontra na região sul do país. O seu nome tem origem indígena e significa região plana. O Pampa também é denominado Pampas. É o único bioma brasileiro presente em apenas uma unidade federativa. No Brasil, o bioma Pampa só existe no Rio Grande do Sul e ocupa 63% do território do estado. O clima do Pampa é subtropical, com as quatro estações bem definidas. E sua vegetação é marcada pela presença de graminhas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. O relevo do Pampa pode ser dividido em quatro conjuntos. Planalto de Campanha, Depressão Central, Planalto Sul, Rio Grandense, Planície Costeira. Em sua grande parte, destacam-se relevos de planície, constituído de grandes áreas de pastagem, onde se desenvolvem grandes rebanhos. A principal atividade econômica do local é a pecuária extensiva, com destaque para a criação de bois e o vendas. Já as principais produções agrícolas da região são soja, arroz, milho, trigo e uva. A fauna do Bioma Pampa é muito importante. A fauna do Pampa é muito rica e diversa. Existem quase 500 tipos de aves e 100 espécies de mamíferos. É caracterizada por uma grande variedade de aves, boníferos, répteis e anfímeros. Alguns exemplos da fauna do Pampa é a jaguatirica, o monocarvoeiro, macaco prego, o mico-leão-dourado, o sagui, a preguiça de coleira, o tamanduá, o jacu, macuco. A flora do Pampa apresenta aproximadamente 3 mil espécies de plantas. Algumas delas, loupado, cebro, cabreúva, cabelo de porco, aralcárias, palmeira-anã. Agora vamos falar um pouco dos problemas dos prontos. As atividades econômicas desenvolvidas na região do Pampa, ou seja, a agricultura e a pecuária, são os principais responsáveis pelo desmatamento e pela degradação desse biófilo. O resultado é o aparecimento de espécies nativas, aumento do processo de arenização do solo, bem como a invasão de espécies que levam ao desequilíbrio do nosso sistema. Vamos falar um pouco sobre o turismo na região dos Pampas. Em nenhum lugar do mundo se pode experimentar a imensidão e a característica marcante do Pampa. Região de olhar vasto, marcada pelas histórias de liberdade e gado, povo galvo. O turismo rural tem características marcantes, vivenciado pela gastronomia típica. As pradarias verdes, imensas, escondem uma rica diversidade natural nos serros, serras e restinhas. Vamos falar um pouco das cidades. Em Caçapalva do Sul, há um tesouro de natureza a ser descoberto nas guaritas grandiosas, únicas e impressionantes, que se possibilitam uma emoção à parte, originada de um acampamento militar localizado no antigo povoado dos índios Chahuás. A origem de Alegrete datam de 1626 e estão ligadas às missões jesuítas e espanholas. Com a eclosão da Revolução Farroupilha, em 1835, Alegrete torna-se a terceira capital da República Sul-Rio-Grandense. Bagé foi um dos municípios gaúchos disputados por espanhóis e portugueses ao longo dos séculos XVIII e XIX. Destacam-se no cenário internacional por produzir uma das melhores carnes do mundo. A região chamada Jaguari teve como primeiro habitante os índios guaranis. Até o início do século XVII. Em 1888, foram chegando os primeiros, as primeiras famílias italianas. Guaraí, seu nome tem origem no Tupi-Guarani, que significa Rio das Graças. A história de Santana do Livramento se confunde com a dos índios Minuano e Charuá, que, com a cultura e luta, traçaram as primeiras fronteiras. A uruguaiana nasceu sob a proteção da bandeira Farroupilha, à margem esquerda do rio Uruguai, fronteira com a Argentina. Sua base econômica é a agricultura e a pecuária. Com 80 mil hectares de arroz, possui o maior rebanho de gado do Estado. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma